Música Devagar Paulinho Música Vamos lá Música 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 Se embora caralho Ô Paulinho vai acompanhar não hein Tá uns i nel Vem devagar viada O papai chegou Se O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou filmando? Segura em mim! Meu amor vem amando, meu amor! O que é isso? 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 O que é isso?